Visitantes preocupam facilidades e a jardim Nossa Senhora Imaculada Concessão Lecidere Tamba La Funciona. Visitante Filipe Caldeira confirma que a lampo La Funciona prejudica a saranicira a tuhalo devoção e a jardim Nossa Senhora Imaculada Concessão Lecidere. Néhusso da parte relevantes a total atenção máximo bafatim refere. A gente vai fazer esta colocação em relação a barra de filhos. A Filipe Caldeira tem que tomar ela para fazer a ser o seuuje, mas a gente vai fazer discussão e estudar. A gente vai fazer a esperança. A gente vai fazer essa estatura, a gente vai fazer a ir prazer que a gente vai fazer devoção e a oração. e os senoteiros. Então, também, o governo tem que ter uma instalação, e o governo tem que ter uma instalação. Aí, agora, agora, o governo tem que ter uma instalação. E a parte do visitante Carla Mira da Concessão, que é a parte relevante da atenção do jardim Nossa Senhora Lecidere, também a fazer uma coisa sagrada da Sarane Católica, a fazer oração. Mas que sitio Lecidere considerado sagrada? Mais vela e destacado, segurança e jardim Lecidere. Aliança Nunes-Miguel da Costa, RTTLi.